Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Todo dia antes de levantar tem que se batizar aqui, pega a visão. Tudo certo aí né, todos os grafites. Fizemos Marx, pega a visão, tranco finalizado. Fizemos Kevin, esquece. Fizemos o Lama, olha o Lama. Isso é louco, pesado. Vocês vão voltar para o baneário já? Já estamos voltando. A não ser que tu invente outra coisa, Leandrinho. Talvez. Nunca sai essa tinta? Só vai, bebê. Sai mesmo? Fala para a galera aí qual é o seu trabalho, o que você faz. Eu faço grafite, faço customização de objetos. De prancha, de surf, skate, jaqueta, qualquer coisa que a gente possa customizar eu faço. Capacete, já fiz taco de beisebol, já fiz coisas diversas. Enfim, dá para fazer qualquer trabalho. Caramba, que toque, galera. Vou deixar o Instagram dela aí para você acompanhar, mano. Pega a visão. Sangue do inimigo, velho. Marx, então é isso, mano. Já fez um leão com o sangue do inimigo? Já vamos. Toca, toca. Eu tenho passando. Eu tenho passando. O que ele estava fazendo? Quanto será que é? Uma hora aqui? Deu três horas. Sério mesmo isso aqui? Não. Uma hora. Uma hora certinho? Três. Três horas para fazer o leão? Três. Caraca, que toque. Felizinho, ó. Passou? Tá louca só, velho. Vou te dar o melhor presente da sua mãe. Você viu o leão aí? Todo dia vai te... Folhinho. Hã? Tomando o sangue do inimigo? O que você dá de presente? Que foda! Você viu? É raridade. Eu não vi. Tá preparado? Tô. Só no show. Tá bem. O que é isso? É você, Sérgio? O que é isso aqui? Sou eu. Ou a pinta também. O que a gente fez? Um fã. Tava brincando. Gostou de dar um rolê de moto? Lógico. Rolê de quebrado. É o seguinte, galera. A Dani tá fazendo, tá treinando pose ali no banheiro. Pra fazer pose. Ô Dani. Ô. Tá fazendo pose aí? Ensaiando. Dá pra ver o shape aí? Como que tá? Dá? Dá. Ou é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E tu treina todo dia o que? Meia horinha? Meia horinha é nada. Uma hora de musculação e uma hora de cardio. E o cardio é pose? E o cardio... Não. O cardio na esteira e mais as poses aqui. Vixe. Começou agora, né? Comecei agora. Demorou. Tá bom. Já já volto aí. Tá. Seguinte, mano. Tá fazendo. Ela tá treinando pra pose. A Dani é atleta, né? É o seguinte, mano. Eu peguei esse creme da... Da Nara, ó. Tá passando o corpo. Eu vou falar pro cremosinho que ele tem uma missão, rapaz. Passar creme na Dani. Só que ele... Ele tá bêbado, mano. Eles tão bebendo ali hoje. Hoje é churrasco. Tá tendo uma... Uma fraternização. Aí o Kevin trouxe uns goropos, menino. Eu vou esconder um creme na minha mão. Vamos lá. Cremozinho teu. Vamos lá. Vamos, cara. Vai, vai. Vai, vai. Entendeu, pai? Já vou levar todo mundo na maçã. Que se eu vá, que ninguém ri. A maçã. Vai. Não. Não. Que que foi, pai? Certo. Tá comendo aqui uma situação. Tá bebendo não, né? Ah, tô muito doido. Vocês emprestam o Cremozinho rapidão, pai? Vamos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu falei pro Cremozinho, assim, que tipo, quando eu vou nos meus shows, pá, às vezes, eu sei, graças a Deus, oito anos de carreira aí, graças a Deus, todos os meus shows já lutadão. Cê tá ligado, né, Toque? Cê já foi. Só que assim, eu mesmo assim, tem dia que eu já levo todo mundo dos meus amigos tudo na van, já junto meus carros tudo, já apoio todos os meus amigos. Porque se o show não for bom, eu não tiver lutado... Tá nóis, gente. Meus amigos já vai rir, vai cantar todas as músicas, entendeu? Então já vamos fazer isso com o Cremozo. Eu já arrumei três shows pra ele ali, tá? De stand-up. Desse jeito, bêbado aí? De stand-up. Se ele não fazer o pessoal rir, a mansão vai rir. Não, esquece, esquece. Cê bebeu, tá bebendo desde que horas aí? Tá bebendo desde seis horas atrás aí, desde tarde. Revoada. Revoada. É o quê? Revoada. É sério? As bichinhas correndo perna. Chega aí, pai. Vamos lá na academia um minuto. Deixa eu curtir minha brisa e ligou no meu álcool. Que álcool, pai? Rapidão. Cê vai curtir. É. É mulher? É. Vamos, Simone. Oi, Mônica Chávez. O sorriso dela ministrói. O que você tá bebendo hoje, pai? Só porque o Kevin tá aí, pá? Adega Revoada chegou junto, pai? Qual foi? Tem vários caras aí, ó. Vou falar aqui já pelo brilho do moleque, ó. Vários caras aí que eu conheço, tá? Eu já vou logo falar aqui já, porque o pai pode falar, tá? Esquece. Vários aí, ó, do humorismo aí. É tudo modinha. Tudo mala. Vocês que é mala aí sabem o que eu tô falando. É tudo mala. Quando chega pessoalmente não é nem engraçado. Agora o moleque aí é engraçado natural, né? Esquece então. Os empresários dele agora é eu e o Tog. Vou te dar vinte por cento, tá, Tog? Pra você não falar que eu sou ruim. Ah, 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 ah! E aí, queridoso? Bora, pai. Vinte por centinho, pai. Dá pra contar um vento do... Imagina vinte por cento do homem lá. Hã? Macho? Imagina do homem aqui, vinte por centinho. Vinte por cento devido dar nem mil reais. Isso é sensação. A Lamborghini, né? É. Bêbolo, pai. Bora ali, rapaz. Peração dos nossos seis, né? Bora ali, pai. A Lamborghini, né? Eu tenho um negócio pra tu. Eu tenho uma bigaminha. Deixa eu falar, pô. Tem uma bigaminha. Que tá... Vamo lá pra você entender. Vamo lá pra falar. Aonde é? Pra academia, homem. Para de beber, velho. Aqui é, hein? É. Ei, Chapa, eu tô bebendo desde aqui, ó. Não, o primozinho. Ah, desde as oito. Porra, meu irmão. Só pra pôr de setecentos. Esquece, esquece, esquece. Esquece. Cadê? O meu é macho. Do Kevin, o que? Esquece. Esquece. Cadê? Oxe, esse aqui direito e eu. Parece comigo esse rapaz. Homem, tu tá bêbolo, pai. A pessoa não tá me rendendo agora dessa, hein? Esquece. Esquece. Não. Vai, vai. Diz pra... Diz pra... Diz pra... Diz pra... No banheiro fazer o quê? Só olha e volta que eu vou te dar uma missão. Vamos lá, vem você. Deixa o copo aqui ou leve? Dá uma galinha. O que que cê tá bebendo? É whisky. Whisky. Whisky? Whisky. Então, esse cara tá bebendo desde... Só olha e volta, pai. Que eu vou te falar. Olha pro... Oi! Posso entrar? Pode. Tem alguém aí, tem mulher. Olha ali, pai. Olha e volta. É mulher, né? É. Olha e volta. Vou te dar uma missão. Terror! É música... Tchau!